Olá, eu vou ler para vocês um trecho do meu romance Estrangeiro no Labirinto, que foi publicado pela Confraria do Vento. Porta 1614, cronista 1257. Em uma das vidas do juiz, Dionísio Mariano de Albuquerque conseguiu acelerar um pouco mais antes de o sinal fechar naquela noite em que voltava da festa. Como consequência, seus assassinos não o alcançaram e tiveram que roubar outro carro, desta vez de um morador da comunidade, Geraldo Antunes, dono de um ferro velho, que havia acabado de tunar o Poçante, como ele chamava, com luzes neon no assoalho, pneus de perfil baixo e adesivo fosco na lataria com os viseiros Cachorrão e As Minas Pira nas portas. Não era o carro mais discreto para uma fuga. Geraldo tratou de pedir ajuda a seus fornecedores do ferro velho. Janjão, Dinho e Atanásio encontraram Gleitson e Saulo no mesmo bar em que, nas outras vidas do juiz, foram capturados pela polícia dois dias depois do assassinato de Dionísio Maranhão. Como dissemos, nesta vida, Dionísio Maranhão não morreu. Aqui, apenas o auxiliar de pedreiro José Luiz Ferreira da Silva foi morto. Gleitson e Saulo foram levados encapuzados para o ferro velho de Geraldo para um acerto de contas. Alguém comentou o assunto no bar e o que deveria ser uma execução silenciosa e sem sobressaltos se transformou numa ameaça de linchamento público. Familiares de José Luiz Ferreira da Silva, incluindo sua viúva e a filha de seis anos, se aglomeravam na porta do ferro velho, exigindo justiça. O Cabo Medrado, que morava na comunidade, soube da movimentação, mas era dia de jogo e seu time estava perdendo. Naquela noite, o secretário de segurança ficaria até tarde no gabinete revisando com sua equipe a apresentação das metas pactuadas com o governador em coletiva à imprensa, que deveria acontecer no dia seguinte. Nesta vida, a coletiva não aconteceu. Karina Sampaio participaria de um jantar oferecido à atriz global Rebecca Hanwa. Iriam a um japonês gourmet, que tinha sido inaugurado num novo shopping. Nesta vida, as duas não jantariam juntas no japonês gourmet. Julinho Lins tocaria MPB em um bar da zona norte da cidade. Nesta vida, Julinho Lins continuaria sua carreira cover, já que não gravaria Pela Paz por Nós e ignoraria quase completamente os eventos sobre os quais discorreremos. Não aconteceu nada que impedisse a apresentação de Julinho Lins do outro lado da cidade. Um pouco antes de Gleitson e Saulo serem finalmente entregues à multidão, já maltratados pela sova que levaram de Geraldo, Janjão, Dinho e Atanasio, os dois pediram para ligar para seus familiares, mas Geraldo não entendeu o que disseram por causa dos gritos de assassino proferidos pela turba. A mãe de Gleitson assistia, naquela noite, o episódio 137 da novela das nove, e estava um pouco alta, pois sempre foi fraca para bebida e com duas latinhas já ficava pronta, disse certa vez um primo de Gleitson. Isso aconteceu em todas as vidas do juiz, inclusive esta. A ligação não. O fato de a mãe de Gleitson ser alcoólatra. E de gostar de novelas. A mãe de Saulo morreu quando ele ainda era criança por culpa de uma dívida de droga. Isso também aconteceu em todas as vidas do juiz e em todas as vidas de Saulo. Ambas eram mães solteiras, em todas as suas respectivas vidas. A irmã mais velha de Saulo desistiu de tentar colocar um jeito na vida do irmão, mudou de endereço de celular, o que impediria qualquer tentativa de mais um pedido de ajuda, mesmo que Geraldo tivesse ouvido e acatado sua súplica. Gleitson era filho único. Geraldo abriu o portão do ferro velho e Atanásio empurrou Gleitson e Saulo para a multidão. Alguém arremessou a primeira pedra, que produziu um estrondo no portão de latão, sem alcançar os assassinos do pedreiro. Os dois foram arrastados pelas ruas sem calçamento da comunidade. Deoclésia dos Santos, que saiu para o quintal para ver o que acontecia, decidiu ligar para a polícia. Uma viatura passava por perto e se aproximou para averiguar. Inferiram que necessitariam de reforços e mantiveram a distância. Deixa quieto, que esses dois andam aprontando mesmo. Talvez teria dito um dos policiais ao outro dentro da viatura. Gleitson recebeu a primeira paulada quando se aproximava da pracinha da comunidade. A praça fora construída pelo consórcio responsável pelo novo shopping, como medida compensatória pelas desapropriações necessárias para construir o estacionamento. A vegetação da praça ainda não havia crescido o suficiente, de modo que apenas algumas mudas esqualidas decoravam o palco do linchamento. A primeira gota de sangue de Gleitson caiu no chão da praça às 20h33min, um pouco antes de um grupo de moradores começar a se dirigir para o shopping. Fábio Santana, líder comunitário, chegou à praça minutos antes de Saulo começar a imaginar que não sairia vivo dali. Fábio pensou em intervir para salvar os meninos, mas a notar que o clima era tenso, saiu tratando de não ser percebido. Durante os momentos que antecederam a execução de Saulo, o rapaz não se lembrou da infância, da mãe ou coisa parecida. Tampouco lamentou pelo futuro que não teria, pela vida que deixava, etc. Pensou apenas no azar de ter pego o carro de Geraldo, de como teria sido diferente se tivesse levado o carro em que conseguiu fugir minutos antes, cruzando o sinal vermelho. Saulo ignorava, obviamente, que em todas as suas outras vidas ele teria assassinado o ocupante do carro, Dionísio Maranhão, e deixaria seu namorado tetraplégico. Desconhecia que em outras existências o fato geraria uma onda de protestos que culminaria na aposentadoria do juiz responsável pelo caso, acusado de comentários homofóbicos. ignorava que em vários universos paralelos ele também seria executado, mas por uma dívida de craque, já dentro da prisão. Ignorava que Gleitson se converteria ao Evangelho e dez anos depois abriria, em outras vidas, uma igreja na mesma comunidade em que vivera José Luiz Ferreira da Silva, a qual iria a viúva a todos os cultos, com seu novo marido e sua filha adolescente. Saulo ignorava tudo isso porque naquela vida estava sendo julgado não pela opinião pública, nem pela imprensa. Seu julgamento aconteceria na pracinha da comunidade da Beira Rio, perto do novo shopping. As pedras usadas para fazer o calçamento da pracinha partiram o crânio de Gleitson depois de lançadas por mãos dos mais diferentes tamanhos. A mão de Tamires era bem pequena, dedinhos finos, de pianista, dizia a mãe. Conseguiu jogar duas, porque a praça já ficava sem pedras. Uma acertou o pescoço de um dos dois moços. Ela não lembrava mais quem quando falou na escola para os coleguinhas. As placas que a prefeitura colocou nas imediações da praça para divulgar a parceria com o consórcio do shopping foram usadas para espancar Saulo, que se manteve em silêncio, ao contrário de Gleitson, que pedia clemência aos gritos até ser calado pelas pedras. Um grupo bloqueou a rua, tendo fogo em pneus e móveis velhos. O soldado Palhares, que estava na viatura da patrulha do bairro, achou melhor não interferir no lixamento até a chegada dos reforços, mas ouviu pelo rádio que a polícia fora deslocada para o shopping para conter o arrastão que começou na praça de alimentação. Palhares julgou seu oportuno dirigir-se ao shopping, porque ali não havia mais o que fazer. O soldado Teixeira concordou e se afastaram, com a giroflexa apagada. A essa altura, Gleitson e Saulo já haviam sido trucidados. Giovanna Nunes, seis anos, perguntou à mãe que cheiro era aquele. A mãe de Giovanna não soube o que dizer para evitar revelar que se tratava de carne humana queimando. Disse que era cheiro do povo protestando. A loja de hambúrgueres foi a primeira a ser saqueada pela multidão que invadiu o shopping, porque era mais rápido pegar as caixinhas nas gôndolas, disse um desempregado Juliano Lins a uns amigos na bodega do Mago uma semana depois. Algumas pessoas colocaram várias caixas dentro de carrinhos de compra e saíram pelos corredores comendo o quanto podiam. Logo vieram as lojas de departamento. Talvez pela variedade de coisas que poderiam ser levadas. Jogo de cama, tênis, conjunto de copos, sucrilho, caixa de chocolate, chocolate em barra, pote de sorvete, chiclete, espada de Star Wars, boneca que fala, bicicleta, travesseiro da NASA, CD, DVD, Blu-ray, micro-system, caderno de 10 matérias, hidroco, war, jogo da vida, ruffles, cheetos, babá eletrônica, notebook, tablet, bola de basquete, raquete de frescobol, peso de papel, saca-rolha, martelo de construção, chave de fenda, taco de beisebol, facas. O primeiro confronto aconteceu perto do espelho d'água, ao lado da escada rolante monumental. Os seguranças fizeram um cordão de isolamento para a entrada da administração, mas nenhuma das pessoas estava interessada em invadi-la. Chamaram atenção as vitrinhas da loja de joias, mas o acrílico inquebrável irritou poucos que arremessaram extintores de incêndio. Dentro da loja, a gerente teve a cautela de guardar todas as joias no cofre ao ouvir os primeiros sinais do arrastão. O mascarado que entrou na loja com mais dois homens reconheceu que era esperta, mas não podia deixar barato, claro, como é que uma salariada se preocupa com esses filhos da puta desses donos de loja? Eles não vão perder, porque tudo tem seguro, sua rapariga. Disse enquanto a espancava e alguns funcionários, inclusive o segurança desta loja em especial, saíam pela porta dos fundos. Entre os seguranças que faziam cordão de isolamento, Jobs Andrade era o que mais transpirava. Morava na comunidade da Beira Rio desde pequeno e trabalhava no shopping desde a inauguração. Fizeram uma campanha para capacitar a comunidade. Vendedor, servente, encanador. Ele fez o curso de segurança, porque era um rapaz de porte atlético, embora fosse uma moça. Não fazia mal a ninguém, dizia a mãe dele. Era maldade isso de dizerem que era mão de obra barata, que era para tirar o povo do crime e reduzir o risco para os clientes do shopping. Não, era uma oportunidade que estavam dando para as pessoas da comunidade. Que arranjar emprego não estava fácil e trabalhar pertinho de casa, coisa boa, nem precisava de vale o transporte. Jobson não queria fazer mal a ninguém naquela noite, muito menos aos vizinhos, porque depois do serviço ia voltar para casa e esse tipo de coisa não se faz com quem mora ao seu lado, porque trabalho vai e vem, mas o nome da pessoa, ah, o nome, a gente não pode vender pelo salário. Isso ele diria em algum lugar se não tivessem começado a jogar lixeiras nos seguranças. — Nele, inclusive. — Como pode ser, meus camaradas, fazendo isso? pensou. Pensaria isso antes que começassem a gritar filhos da puta, paus mandados, venham para o lado de cá seus merdas, mercenários e outros vitupérios. Como fizeram isso? Jobson não disse nada depois. Não tinha direito. Não depois de aplicar um choque em um dos invasores que morava na Travessa Dom João, ele lembrava. Vendia picolé na praia, sim. Coco, amendoim e cajá. Ficou tendo convulsões no chão da escada rolando monumental. A multidão avançou contra Jobson e os demais seguranças do shopping. Ninguém reconheceu o vizinho e àquela altura pouco importava. Alguns caíram com os choques, mas os outros tomaram as armas não letais e espancaram as seguranças que não conseguiram entrar na administração. Jobson perdeu dois dentes antes de desmaiar em decorrência de um golpe dado com uma barra de ferro extraída do corrimão de acessibilidade da escadaria que dava para o estacionamento. No estacionamento, os alarmes começaram a tocar quando um grupo passou a jogar pedras nos vidros para levar o que havia dentro dos carros. Gisele comprou um carro popular, mas preferiu não fazer seguro. Era seu primeiro carro e ele foi ao shopping com a mãe e o marido para comemorar. O marido de Gisele trabalhava em uma loja de eletrodomésticos e ela esperava a hora do intervalo para eles comerem pizza na praça de alimentação. Infelizmente, na hora do intervalo, o marido de Gisele, a praça de alimentação já havia sido saqueada e quando ela voltou ao estacionamento, seu carro já havia sido destruído. Gisele morava na comunidade também, mas estava pensando em mudar para uma casa maior, depois que conseguiu passar a supervisora de vendas de uma marca famosa de cosméticos. Naquela vida, Gisele moraria ainda muito tempo na mesma comunidade dos que destruíram seu carro, que pagaria em 60 vezes e continuaria com os vidros quebrados por um ano porque não tinha como pagar o conserto e as parcelas do financiamento. O segundo confronto aconteceu no estacionamento externo. Parte do grupo se espalhou pelo estacionamento com carrinhos de compra, com mercadorias de diversas lojas. Outro grupo começou a quebrar vidros da entrada principal, um pouco antes de encontrar-se com o batalhão de choque que esperava na área externa. A aglomeração da saída do shopping já reunia cerca de 12 200 saqueadores, entre eles Gerson, de 13 anos, que conseguiu um Playstation e uma bola. Nada aconteceria à bola, que foi esquecida no estacionamento quando a primeira bala de borracha atingiu o olho esquerdo de Gerson, que deixou cair também um Playstation, junto com seu próprio corpo gordo. A mãe de Gerson vivia dizendo que ele devia comer menos biscoito de tarde, mas ele gostava muito de biscoito, principalmente os recheados de morango. Sua mãe levaria escondidos biscoitos para a enfermaria do hospital, onde Gerson se internaria para tentar recuperar, sem êxito, a visão do olho esquerdo. Passariam alguns anos até que Gerson se questionasse sobre os motivos que o levaram a invadir, naquela noite, o shopping com a turba. Essa epifania aconteceria numa tarde chuvosa, enquanto Gerson trabalhava no setor de embalagens da loja de onde levaram anos antes a bola e o Playstation. Gerson, no entanto, não teria chegado a nenhuma conclusão e se resignaria com seu olho cego à sua condição, o que foi o que aconteceu de maneira mais ou menos assimétrica com todos os envolvidos no massacre do shopping, como ficou conhecida a sequência fatídica de eventos daquela noite. O secretário de Segurança daria uma entrevista à coletiva no dia seguinte informando sobre o afastamento dos policiais envolvidos e defenderia uma rigorosa sindicância para punir os responsáveis. Segundo a primeira matéria sobre o caso veiculado em rede nacional, tudo teria sido motivado pela morte de um morador da comunidade e pela omissão da polícia. Logo, os principais blocos começaram a analisar a invasão do shopping como abre aspas uma demonstração clara do abismo social que existe no país ou como abre aspas uma explosão de revolta das classes menos favorecidas contra o degradante processo de exclusão ou ainda abre aspas o epicentro de um movimento que expõe a ausência do Estado nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos fecha aspas a descrição exata do massacre no entanto interessa-nos pouco e não nos deteremos a ela para não alimentar qualquer sadismo a única coisa digna de nota é a matemática nefasta que fez com que nesta vida a repercussão que obteve o assassinato do famoso arquiteto Dionísio Maranhão de Albuquerque em todas as outras vidas só pudesse ser alcançada com a morte dos 16 desconhecidos saqueadores do shopping durante o confronto com o batalhão de choque é isso aí obrigado pela atenção esse aqui foi um trecho do meu romance Estrangeiro no Labirinto obrigado pela confraria do vento está nas livrarias valeu até a próxima